Eita, meus amores! Eita, minha musa veio de Aracaju, que eu amo tanto! Tá aqui minha mãe... Eita, musa, você tá belíssima, viu? E você, mulher? E você, só de olho, né? Não, mas hoje não tem fofoca não, que é uma coisa mais reservada, viu, Simone? Tá aqui, ó, é a Peppa... Eita, Sabrina... Eita, que quem chegou... Pensei que não vinha mais! Você achou que eu não vinha, minha mãe... Não, eu sei que você vinha, mas... Eu não vinha, estou aqui, mas eu deixava o meu escuro de todo mundo, porque você merece tudo de melhor... E você sabe que eu te amo, né? Eu amo mais! E essa musa, mulher, que veio de Aracaju... Essa é demais! Mas essa daí... Essa é de casa, já é da família... Ela já é da família, a França, faz anos, nossa amizade é de anos, né, amiga? Maravilhosa demais! Aqui vieram todas de preto! Minha gente, belíssimas, viu? Belíssimas! Minha gente... Não, mas o pedido que eu fiz é pra que todas tenham de preto pro meu look rosa destacar, e elas vieram maravilhosas! Música É o que ela... O baldão já foi embora, um baldão, viu? Mas a senhora já deu o recado no direct... Já deu o recado pras musas que bebem... As musas que bebem ali, ó... Eu já disse, cada um apaga a sua cor... Mulher amada não presta! E aí, gostosa? Eu tô na porta de casa... E aí, Suíla? Delícia, deliciosa! Qual é? A Estela! A Estela! A Sada! A Tereza já tá aí, né? Não, tomou o quê? Já tomou o que? Já tomou o que? Mas ela disse que tá com a garganta ruim... Olha só, ia tomar duas, só que vem a tentação do macho aí! Ei, a moça de Chanel, hein? Ela tá dançando no Sanda... É! Tá dançando! Ela fez! Mas é humana! É humana! É humana! É humana! As musinhas maravilhosas! Ai, vocês são muito lindas, viu? Obrigada! Perfeitas! E quando é que vai sair outro vídeo da gente dançando, hein? Tem que combinar, viu? É! Pois é, vamos fazer! Vamos dar o mais rápido! Mais rápido! Ai, vamos fazer! Eita pavada! Maravilhosa! Você acha que eu ia deixar de vir aqui comemorar seu aniversário? Amiga! Eu digo nem que seja meia-noite, mas eu chego lá! Amiga, tava faltando você, viu? Teve um surto há tempos, viu? Mas só que eu cheguei, demorei, mas cheguei! Eu dei! Eu amo você! Amiga! Eu não vou ter pena desse rabo! Eu não vou ter pena desse rabo! Mulher, você tá escondendo com essa roupa! E você combina de roda, viu? Gritou! Gritou! Menino, você botou pra arrumar! Vem de pé, né? É! 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 Fechou? Não foi muita? Mas como é tão fácil pra fazer uma... Amiga, eu tenho preços! É nossa! Vocês sabem, né, moça? Eu tenho! É maquiagem, é tudo! É tudo! É tudo nosso! Tudo! Tudo nosso! Nada dele! Tem que fazer louco! E a minha moça já vai, gente! Ela veio só de Aracaju! Pra vocês! Pra passar o aniversário comigo! Eu disse a ela que ela era muito especial! Ela não podia faltar! A gente tá junto sempre! E, gente, todas as minhas festinhas... É que eu não gosto muito de festa, né? Mas sempre a Michelle dava um jeito de fazer! Era um bolinho, era buquê, era tudo! Ela sempre tava comigo! Comigo não! Com todos ali, ó! Sempre! E a todos! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A Chimão! Calame! 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 Amor! A Calame será abençoada! Calame será abençoada! Porque o Senhor vai derramar o Seu amor! Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Só derramou! Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Mossa, e aí, moça? Você colocou pra ver quem deu E aí, Céli? Eu tenho suspeita Eita, pra moça E você? E você, moça? Quem você acha que deu? O anel Ô, mulher É, 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 é É, 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 é É, 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 é